Volta com o Bande Cidade, hora do Notícias do Bem. Hoje a gente mostra a história de uma ONG em Caçapava que transforma a vida de jovens e crianças por meio das artes marciais. Há 10 anos, o projeto ensina mais do que um esporte. São lições de cidadania. A minha história de vida começou quando eu tinha 7 anos. Aí eu saí de casa com 7 anos por causa que meu pai me batia muito. Ele bebia, tinha problema com álcool. Eu pedi ir na escola, falei que não queria mais voltar embora para casa. A educadora da escola catou e pediu para me esperar um pouco que ela ia ver o que podia fazer. Ela catou, ligou para o conselho tutelar e me mostrou a casa de acolhimento. Falou como é que seria. Aí eu aceitei ir para a casa de acolhimento. A história do Alisson, hoje com 19 anos, mudou quando tinha 12. E foi neste taçame desta ONG de Caçapava. Quando eu conheci o projeto no Lar Fabiano, foi uma coisa espetacular com o professor Robson. Porque ele não me conhecia direito. Ele já tinha ouvido falar, mas não me conhecia. E ele deu a primeira palavra dele comigo, foi uma direção. Ele explicou para mim e falou, Alisson, não importa a lição de vida que você tem passada, não importa o seu presente agora, o que importa é o que você vai escrever no futuro. Porque todo dia você acorda, você é uma página em branco, você escreve o seu futuro. Já o Wendel está na ONG há 3 meses e já percebeu que tem chances na carreira. Antes de fazer jiu-jitsu, eu era um cara meio rebelde, não respeitava muito meus pais. E depois que eu conheci o esporte, aprendi bastante a ter respeito, humildade. Ser quem você é no tatame, ser também na vida. E eu mudei bastante. Da hora que eu comecei a fazer jiu-jitsu, me apaixonei mais ainda pelo esporte. E quem sabe, vou estar trilhando um caminho. Alisson e o Wendel. Duas histórias de vida que foram transformadas por meio das artes marciais. Mas para que essa mudança acontecesse, teve um responsável por abrir as portas. É o professor Robson, que hoje exerce uma verdadeira missão de vida. No começo, começou com esse nome, Missão Gabão, que era dentro de uma igreja. Aí chegou um certo ponto que esse galpão precisou ser fechado. Por problemas financeiros, não tinha como manter mais, a gente teve que fechar esse galpão. E aí eu fiquei numa situação de decisão, de continuar ou parar. E ali eu optei por continuar. Por causa da missão de quase 10 anos na ONG Resgatando Vidas, o Robson foi eleito um dos condutores em Taubaté da Tocha, durante os Jogos Olímpicos no Brasil em 2016. Um baita reconhecimento. Dentro do jiu-jitsu, a modalidade que eu pratico, e luto também como competidor, representar também essa arte marcial para mim foi uma benção. E representar uma família resgatando vidas. E essa turma do Resgatando Vidas cresceu. Ganhou mais duas sedes, sendo uma em Caçapava Velha. E olha só quanta transformação. Está também lotado de histórias, com tantas conquistas. São 280 alunos, desde os pequenos ao jovem, que aprendem diferentes modalidades. Entre elas, jiu-jitsu e muay thai. E os alunos aqui já conquistaram dezenas de medalhas em campeonatos no Brasil e fora. Que eu se divirto de quando eu treino, depois eu fico brincando com meus amigos. E eu acho muito legal treinar. De verdade, de verdade. Eu queria ser professora de jiu-jitsu. Eu queria ganhar um campeonato grande. O que você já ganhou? O Mundial Pan-Americano, a Copa Vale. Mas para que esses talentos voem mais longe e para que essa transformação continue, é preciso construir as mesmas oportunidades para as próximas gerações. Mas para isso, precisa de uma força que não depende deles. É a financeira. Hoje a gente mantém a nossa sede, o nosso trabalho, através de eventos, noite da pizza, noite do pastel, através de amigo fiel, que é uma contribuição voluntária que qualquer pessoa possa fazer. Esse projeto aqui, ele podia estar crescendo e ajudando, como ele me ajudou a focar em uma coisa boa, tirando... Eu recebi muitas ofertas para droga e eu recusei. Por causa que eu tive o jiu-jitsu como guia. Falei, não, eu quero ser um lutador, então eu vou focar no jiu-jitsu. Que é a dor do dia! Ficou interessado pelo projeto? Quer conhecer, colaborar, ajudar? Entre em contato pela página da internet no facebook.com barra resgatando vidas caçapava. E tem também um telefone. É o 981-236505. E para participar do quadro Notícias do Bem, você pode enviar uma sugestão de reportagem como essa pelo nosso aplicativo, que é o Você na Band Vale. Você pode baixar de graça no seu celular ou tablet disponível para Android e iOS. A gente fica por aqui. Vem aí o Tony Blade e o Vale Urgente. Eu volto amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus